Novela News, resumo de novelas. Laços de Família, capítulo 88. Miguel vai embora falando de novos encontros. Na penumbra, Helena pensa nele. Cissa vibra ao saber do beijo. Severino cavalga com socorro e depois a beija. Miguel convida Helena para jantar na sua residência. Miúda tem certeza que o filho está muito apaixonado. Lisa percebe que Ana está aborrecida, mas ela não quer conversar. Capitu chora lembrando-se das ameaças de Maurinho. Pascual se preocupa com o dinheiro. Quer participar mais das despesas da casa. Pedro convida Helena para sair, mas ela avisa que já havia marcado outra coisa. Camila dorme na residência de Edu. Helena chega no apartamento de Miguel. Miguel prepara um Casa Blanca para Helena, que recebe os elogios de todos. Cissa faz seus comentários irreverentes de sempre. Vamos lá. Ca processed são as casas. Vou percorrrer ao passo. Tchau.